O encontro conta com a participação de servidores públicos, pesquisadores e estudantes do tema. Entre os assuntos abordados, esta pesquisadora da UNB tratou sobre o desafio da governança pública em tempos de crise. O que a gente precisa entender são as estruturas que a gente tem hoje e como a gente pode ser efetivo, ou seja, como o público-alvo vai conseguir todos os programas, todas as políticas públicas, toda a função primeira do Estado realmente chegue à população-alvo. Hoje em dia se fala muito em inovação e tecnologia, então é importante que esse colóquio venha ao encontro das necessidades do serviço público de desenvolver políticas públicas nesse ramo de conhecimento. O debate aberto ao público encerra amanhã com o painel sobre inovação no serviço público, sua importância e desafios. O grande diferencial do nosso evento é que a gente une o espaço público, o espaço burocrático, os espaços de gestão com o espaço acadêmico, porque nós temos vários professores e pesquisadores convidados. Então é um momento de compartilhar entre a teoria e a prática.